Fala pessoal do Canaltech! Hoje estamos aqui com um setup bem diferente, como vocês podem ver. Temos aqui um convidado muito especial aqui durante a gravação e é o Victor, que é o espectador aqui do Canaltech. Tudo bem, Victor? Tudo bem, como vão? Como vão todos? Nós já fizemos aqui no canal análise do iPhone 7, porém nós não mostramos em detalhes o iPhone 7 Plus para vocês. E fizemos diferente então. Como existem poucas diferenças entre os dois modelos, nós optamos por ir mais profundo, ir mais além. Nós trouxemos um usuário que tem bastante experiência e que vive o iOS e de fato usa o iPhone diariamente há muito tempo. O que você conta para a gente da primeira impressão de você pegar o iPhone 7 Plus na mão em relação ao 6S que você usava? O Plus também, acredita? 6S Plus. Bom, velocidade, processamento mesmo. A diferença do 6S Plus para o 7 é velocidade e processamento. A segunda coisa que a gente nota nele é a câmera. A câmera teve uma melhora muito sentida, principalmente em foco próximo, acho que em macro, que chama. Eu não sei como funciona tecnicamente, não sei exatamente, mas ela tem duas câmeras e isso gerou uma melhora muito boa nas qualidades, nas cores. Eu tenho gostado muito. Mas de qualquer forma, uma das principais características do iPhone 7 Plus é a câmera dupla. É praticamente a maior diferença, porque o pessoal lembrou muito da diferença de ser a prova d'água com o IP67 no iPhone original. Para o segundo, maior o Plus, o pessoal pensa só na câmera, praticamente. E são duas câmeras. Para você que não viu, a gente tem imagens bonitas dele, então você pode dar uma olhadinha, ele tem duas lado a lado. E uma delas tem a função de ser uma câmera telescópica, para que ela ofereça para você um zoom já mais adiantado. Ela tem uma lente com proporção de milímetros diferente da câmera principal. E daí justamente essa transição de você ter uma foto com zoom próximo, ou então uma foto normal, diretamente ali, lado a lado. E as fotos, em geral, não mostram para o usuário que você está fazendo a troca entre as duas câmeras. Ele simplesmente faz isso e você não sente. E rápido. E rápido. Você não nota mesmo. E o zoom, se eu não me engano, até 2x é ótimo. Isso, que seria a segunda lente. Segunda lente, isso. E você não sente nenhuma... Nada, nada. Ela aproxima imediatamente, com foco muito rápido, estabilização de imagem muito boa. Ela realmente ficou muito boa. Eu sou suspeito para falar, porque eu não uso câmera fotográfica desde o iPhone 5. O iPhone 5 já virou suficiente para me abandonar a câmera digital. Então, digamos que eu não tinha nenhuma grande necessidade de fotos. Minha esposa, minha filha, tem câmeras que usam quando necessário. Mas agora, de fato, ficaram fotos bastante, bastante boas. Não sei se a abertura parece que é a mesma, já chega a ser uma abertura de câmera. Você tem mudança em relação aos outros. Ela realmente melhorou bastante em relação a 6S. Eu sinto a diferença em relação a 6S. Sobre processamento, eu te falei. Eu não sei exatamente em clock, mas eu sei que eu chuto alguma coisa entre 25% a 30% de performance a mais. Que você sente no seu dia a dia como usuário. No uso, no uso, ele está mais rápido. Eu acho que o conjunto de hardware melhorou bastante. Porque visualmente, eu acho que mudou muito pouco. Ela mudou realmente por dentro. O telefone por dentro parece ser um telefone novo. Eu achei que é muito interessante essa resposta do botão... Que não é um botão. Que as pessoas continuam achando que é um botão físico. E você pega um desavisado e ela bota o dedo assim. Não, mas tem um botão. Não, não tem botão. Aí você tem que desligar o telefone para a pessoa ver que aquilo é um vidro só. Que não tem nada ali. Isso ficou muito bacana. Eu gostei muito. E eu acho que é menos peça para quebrar. Então, eu acho interessante isso. Bom, tem menos peça para quebrar. Menos peça para quebrar. Menos lugar para entrar água, como você falou. É uma particularidade que eu... Não é decisiva para mim comprar um telefone. Mas eu acho importante hoje em dia, que essa é a prova d'água. Acho que talvez seja a prova d'água por um acidente. Sim. Não para um mergulho de 30, 40 metros. Mas assim, cair em uma piscina com o telefone no bolso. Eu nunca testei e espero não testar. Mas eu acho que ele vai aguentar. Você não se propõe a fazer uma bota embaixo d'água de propósito. Não, esse review eu não vou fazer. Esse eu não quero fazer, não. Eu notei uma coisa que eu não sei ainda. Comercialmente falando, o preço acho que está mesmo do 6S. Talvez até um pouco mais barato. Eles deram uma segurada no preço. Apesar de continuar alto, nós sabemos disso. Apesar de continuar caro, principalmente o Plus. E ainda com uma certa dificuldade em encontrar ele. O 7 parece que normalizou, tanto aqui quanto fora. Nos Estados Unidos, mas o Plus ainda está um pouquinho em falta. Acho que ainda continua no mundo inteiro sendo a joia da coroa o Jet Black. Sim. O pessoal ainda não está aqui, tem fila de espera. Eu tentei na Vivo, mas não gosto de esperar. Então, mas eu gostei muito. Eu tenho bastante elogios quanto ao aparelho. Eu gosto da estabilidade. Eu estou no sistema já desde o iPhone Classic, do 2. Pela estabilidade do sistema. Primeiro a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai querendo menos problemas. Menos complicações na vida em geral. Então, imagina que no telefone também, no smartphone também. Então, isso para mim é um ponto positivo. Ele gera uma facilidade de uso, uma estabilidade que me agrada muito. Um dos principais pontos que a gente sempre fala aqui no Canaltech é bateria. E o iPhone 7 Plus, ele é uma clara mensagem de que se você quer bateria, você deveria gastar o dinheiro nele e não no 7. Isso faz uma diferença grande para você que tem já essa bagagem ou para você a bateria do 7 Plus, mesmo assim? Então, nenhuma das baterias são suficientes para mim. Eu sou hard user. Então, eu te digo que eu nunca tive nenhum, não vou falar de iOS, eu já testei vários aparelhos. Nenhum aparelho até hoje, celular, foi satisfatório para mim em termos de bateria. Eu dou duas cargas por dia no 7 Plus. Então, eu dava duas cargas por dia no 6S Plus. E eu dou duas, três cargas no 7 ou no 6S. Então, eu tenho que andar com bateria externa, eu tenho que deixar, eu tenho um bom carregador no carro. Eu realmente uso muito. E eu consigo acabar a bateria desse iPhone 7 em 6 horas. Então, é muito, é bastante, eu consigo. Então, é realmente... No meu caso, a diferença do 7, não foi o que decidiu. Para mim, é o tamanho mesmo. Primeiro, a gente vai ficando com sérias dificuldades. Você prefere uma tela maior também. Eu adoro a tela maior. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu não lembro, eu vivi o celular desde o começo, vai. Desde os primeiros aparelhos, motorolas desse tamanho, com uma linhazinha de... Só com um numerozinho que mostrava. E eu fui acompanhando a miniaturização no mercado. Cheguei a ter um Motorola, meu primeiro aparelho foi um PT 550, que era um Motorola monstruoso, o Flip, que durava exatos 35 minutos a bateria. E depois eu cheguei a ter um V8160, não sei se vocês lembram, que era um aparelho desse tamanho, Flip, minúsculo. Parecia um chaveirinho. Exatamente, mas era um Motorola com Flip também. E aí, desse momento em diante, voltou a crescer os telefones e hoje eles estão crescendo a cada vez mais. Para mim, o que importa não é o tamanho do telefone, mas o tamanho da tela. A tela grande, para mim, eu não viveria mais sem 5,5 polegadas. Uma das perguntas que eu teria que te fazer é, na sua usabilidade com o iPhone 7 Plus, as duas câmeras de fato mudaram o jeito que você usa a câmera, te fez muita diferença? Porque o resto tudo você já falou, mas das câmeras, te deu esse impacto que a performance te deu, por exemplo, ou apenas foi incremental? Não, 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 deu sim, deu sim. Eu senti uma... e eu não sou técnico, não entendo de fotografia. Seria mais a questão de você ter o zoom sem perda, o principal. Você usa isso mesmo? A velocidade da câmera, eu acho que ela está rápida. Eu não sei nem te dizer o que quer dizer isso. Um fotógrafo vai saber usar melhor esses termos, mas ela é rápida. Então você dá três toques, ela tira três fotos imediatamente, com as três focadas. É uma coisa assustadora. Você chama o zoom, o zoom vem bem, vem rápido, vem claro, não vem embaçado. Eu lembro do meu 6 Plus, que às vezes você chamava no zoom, ela ficava tentando focar um pouco, mesmo que não fosse uma coisa muito demorada, mas eu sentia. Esse aqui eu já não sinto mais. Sim, o ganho da câmera é o que eu mais tenho percebido. Eu posso falar alguma coisa em relação a usar o 7? Eu usei o 7 durante 15 dias agora, porque quando eu fui comprar o primeiro, não tinha o 7 Plus. Mas ele ficou com o 7 um tempo. Eu fiquei com o 7. Para mim foi um pouco desconfortável pelo tamanho da tela, mas depois que eu me acostumei uns dias, a velocidade é praticamente a mesma. Ele tem o mesmo crash crew, eu com o mesmo hardware, acho que é a diferença de sua câmera. Praticamente o mesmo hardware. É uma coisinha de RAM, de espaço, da própria câmera, que é o principal. Então eu consegui usar uma boa, gostei muito dele, mas eu costumo dizer que principalmente depois dos 40 anos, tela grande é um caminho sem volta. Não consigo ver. Eu, no meu caso, eu tenho uma vantagem. Eu sou grande, todo grande. Então o volume dele no bolso não me incomoda. Eu até acredito que uma pessoa pequena, magra, tem uma certa diferença entre o 7 e o 7 Plus no bolso para carregar, para mim não. Perfeito. Victor, sinceramente, muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente e dar toda essa sobrevivência de iPhone para que a gente tenha aqui essa informação. É realmente muito útil ter conhecimento de causa da coisa. Vocês sempre falam, eu mesmo não uso iPhone. Isso não é um iPhone. Nós aqui no Canaltech usamos vários aparelhos de teste, temos muitas experiências, mas sempre é válido trazer uma experiência de vida pessoal para compartilhar com vocês. Victor, muito obrigado por esse tempo com a gente. De nada, sempre as ordens precisando de qualquer informação ou que eu puder colaborar, estou à disposição. Inclusive as imagens desse vídeo que vocês viram do iPhone são justamente o dele, que está ali na mão dele, o iPhone 7 Plus do Victor. Muito obrigado novamente. De nada que é isso. E calma, você que assistiu até agora tem mais vídeos como esse, não precisa se desesperar. Só clica aqui em cima nos cards que aparecem no canto super direito ou então clica aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva e até a próxima!